Os quadrinhos hoje aqui, ó É essa Vambora É Leite Romário, Jorge Matheus Assim, ó Terminou Bloqueou com medo de eu te ligar Proibiu sua turma de me contar Qualquer novidade sua Mas em menos de um mês A gente tromba na rua E a minha felicidade A mais feliz que a sua Me ver morrendo te dói E a prova disso tá aí, ó Água nos ó Só quero saber O perfeito tá chorando Você que terminou Eu só tô superando Achou que ia me ver sofrer Mas viu beijando Eu só quero saber O que você tá chorando Você que terminou Eu só tô superando Achou que ia me ver sofrer Mas viu beijando Jorge Matheus E Leite Romário Com o som na banho Delícia Os moreira repos atacando É nossa Terminou Bloqueou com medo de eu te ligar Proibiu sua turma de me contar Qualquer novidade sua Mais em menos de um mês A gente tromba na rua E a minha felicidade Tá mais feliz que a sua Me ver morrendo te dói E a prova disso tá aí, ó Só quero saber Só quero saber Eu quero saber O que você tá chorando Você que terminou Eu só tô superando Achou que ia me ver sofrer Mas vem beijando Mais uma vez Eu só quero Quem sabe canta aqui O que você tá chorando Você que terminou Eu só tô superando Achou que ia me ver sofrer Mas vem beijando Achou que ia me ver sofrer Mas vem beijando Jorge Matheus Com os afiliados Cleiton e Romário